Fala pessoal, beleza? Olha só o que eu vou fazer hoje, cara. Eu vou testar o computador de R$ 2.000, vocês viram no último vídeo, eu mostrei onde comprar essa máquina, mas sabe o que é interessante? Essa máquina será sorteada, vai ser dois computadores desse, um desse já vai ser sorteado no dia 24 do 7 às 19 horas. Então o link para você participar do sorteio está no primeiro comentário fixado, lá também vai ter por onde vai ser feita a live, que vai ser diretamente dos canais da Eniflé, tá? Não sei ainda se vai ser pelo YouTube ou Instagram, mas fica de olho porque é às 19 horas sem falta, beleza? Hoje a gente vai testar em alguns jogos, né? Eu tenho aqui na lista 3 games, o LoL, o Valorant e também o Fall Guys, né? São jogos que eu estarei aqui, então deixa aí se vocês querem que eu teste mais jogos, beleza? Bom pessoal, estamos aqui com o Valorant aberto, né? Vamos ver aqui as configurações gráficas, eu coloquei tudo no LoL, tá? Então a gente vem em vídeo, qualidade gráfica, vocês vão ver que está tudo no LoL. Tem algumas coisas até para ligar e desligar, eu já desativei, beleza? Eu acho que as configurações gráficas é só ali mesmo, né? Eu acho que sim. É a minha primeira vez jogando o Valorant, né? Então por isso que fica aparecendo algumas mensagens, talvez até de tutorial. Vai ter bala, pai! Vai ter bala nos gringos, pai. Tô nem aí, filho. Pessoal ali do lado esquerdo, enquanto começa a partida aqui, vocês conseguem visualizar algumas informações que é importante. Em cima tem o FPS, embaixo tem o uso da placa de vídeo, tem o uso dos MHZ ali da GPU, quanto de verão está sendo usado, o uso do processador, A temperatura que o processador está aqui é a mesma coisa, obviamente dá a placa de vídeo. E é isso, né? Frequência, memória RAM e é isso. Como é que joga isso aqui, mano? Eu não manjo muito não, guys. Como é que joga isso aqui? E aí, todo mundo lá mesmo? Todo mundo lá, pai. Todo mundo lá, né? Todo mundo lá, negão. Lascou o bagulho, é! Esse aqui não tem poder, não, hein? Vou meter o louco, tio. Como é que corre? Aqui já foi um, pai. Cadê o... Já foi um, pai. 125 FPS. Dá pra jogar de boca. É porque os caras são muito rápidos, os caras são ligeiros, pai. Tem que ser ligeiros. Vocês ficam andando assim, pai, não dá jeito não. Como é que corre nesse jogo, cara? Como é que pula? Pai, tem que vir comigo, pai. Tem que ser igual o Polo Ranger. Tem que ser todo mundo na A, dois na B, pai. Vamos lá, pai. Primeira vez jogando isso aqui, hein, velho? Agora os caras... Como é que corre, velho? Como é que corre, velho? Corre não. Meu boneco tem problema, pô. Vai botar a faca na mão. Bora, Guedes. Eu tô com você, Guedes. Vamos, bora, meu patrão. Melhora esse Brasil, Guedes. Todo mundo na B. Todo mundo na B. Onde é que veio? Como é que veio B? Eu tô na C. Fudeu. Bora, Guedes. Caralho, caralho, caralho. Para com esse carro, velho. Cuidado com o carro, velho. Mata, mata. Matei... Ô, Guedes, eu matei um. Você não veio, pai? Você recuou, foi? Cuidado com o carro, velho. Ah, que carro, meu irmão. Que carro o quê, meu irmão? Você tá viajando, né? Que carro o quê, meu irmão? Você tá viajando das ideias, negão. Você tem que vir comigo, Guedes. Ó o cara aí, Guedes. Sou lá direito, Guedes. Sou lá... Quem é que eu tô assistindo aí, ô cara aí? Boa, Ninaína. Boa, Ninaína. Ô, Ninaína, compra um óculos. Tá na hora, vô. Peguei uma arma chamada Bulldog. Essa é boa? É a pura? É o puro suco do milho verde, é? Essa? Essa aí é a pura. Beleza. Guedes, eu confio em você, Guedes, tá? Você confia em mim, Guedes? Com certeza, boy. Então tá bom, então. A gente vai ganhar esse jogo. Tá bom, então, então. Então bora, meu filho. Como é que abaixa, Guedes? Como é que abaixa? O time vai ficar aqui por uns dois minutos. Rapidão. Não, meu filho, não. É rapidão, caralho. Rapidão. Você tem que ajudar o time, meu irmão. O time já tá ruim, já. Bora, Guedes. Você é o rush, meu irmão. Você vai na frente, Guedes. Você morrer, eu volto. Vai, 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 vai. Como é que joga a granada, Guedes? Rapaz, esse Guedes é cheio de astronauta. E por que só você tem poder? Vai lá na base, vai, cara. Eu matei, Guedes. O cara, Guedes. Passou, amassou. Pra você. Rapaz, esse boneco andando devagar assim, eu não tenho paciência, não. Calma, vamos. Como é que marca o cara? Porra, essa aqui, Guedes. Que rendeu o quê, rapaz? Rendeu o quê, Guedes? Mas tá bom, né? Foi eu que falei, não, meu filho. Não, eu não desisto assim, não, meu filho. Bora pra cima, bora. Bora, Ninaína. Bora, Ninaína. Vamos. Bora isso aí, bora. Marcha, rapaz, marcha. Bora, Guedes. Ajeita esse Brasil, Guedes. Que bora. Já matei um, porra. Aqui muito caro o quê? Toma, capo. Vai, 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 munhado, capo. Vai, dá cara, dá cara. Caralho. Bugou, bugou meu jogo, Guedes. Bugou meu jogo. Matei três ali, é. Ah, não agrada não, mano. Taquei a ulti ali, não matei ninguém, mano. Passou um monte de gente, não matei ninguém. Só falta um, mano. Como é que taca a ulti, mano? Não! Foco, família, o cara é louco. Porra, meu irmão, nunca joguei essa porra, não, meu irmão. Apareceu o X, apertei X nessa porra. Não, não foi. Caralho, tu tacou a ulti em tudo mesmo, cara. Valeu, Gabi, sai aqui. Valeu, obrigado aí, obrigado aí. É melhor, porra, valeu. Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu controle pra jogar Fall Guys. Vamos ver aqui as configurações gráficas como tá. Eu deixei tudo assim, cara. Eu deixei o V5 ligado pra gente tentar cravar em 60 FPS, porque eu joguei aqui e não ficou bom. O FPS ficou abaixo de 60. E vamos ver se a gente consegue aí, pelo menos agora, com essa nova configuração, conseguir 60 FPS cravado. Vamos lá. Vamos lá, vai começar, doido. Primeiro da lista, claro, né. Primeiro da lista, é claro, né. Aqui comigo... Opa, trava, pula. Aqui é a XX bola, mano. Galera, o FPS tá ali, vocês podem conferir, porque agora não dá pra falar, né. Rapaz, tô bem, hein. Rapaz, boca de praga. Bata nessa boca, bata nessa boca. Opa, de primeira agora. Calma. O corno me empurrou, o corno me empurrou. Agora aqui, ó, como drible. Aqui é muita experiência, pai. Aqui é muitos anos jogando futebol, mano. Ó, ó. Não, pera aí, pô. Aqui delícia. Ó o slide cancel aí do COD. Aqui é easy, mano. Aqui é easy, é só ir embora. Mas vai, passa, passa. Passou. Aqui eu vou. Ó. Não! Filha da mãe! Fui. 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 Passei. Passei, hein. Acho que dá, hein. Eu acho que dá, hein. Boa! Vamos ganhar! FPS, assim, dá pra jogar de boa, mano. Percebe, né? O PC tem 16 GB de RAM, só tá usando 100 GB. Frequência do processador no talo. Chegando ali com o seu cooler box a 58 graus, ou seja, o cooler box que vem junto com o processador da conta, assim, do recado. Né? 58 graus, tá bem tranquilo. O uso do processador até que tá bom. 60% ali, entre 50% a 60%. O uso da placa em 100% aí, o tempo todo, né? Bom, pessoal, estamos aqui no LOL. Nunca joguei LOL, mano. Vamos ver. Tá rodando a 156 FPS com tudo baixo, tá? Aí, ó. Tudo baixo. Beleza? Opa! Aqui tem o... Eu sou tanker aqui, né? Eu já dou uma paulada aqui, ó. Já dou outra paulada aqui. Já dou dano em área. Eu sou ligeiro. E dá o ritmo aqui, mano. Aí vem todo mundo pra cá. E aí, mano? É triple lane? Tirou dano já, rapaz. Bora direto, torre. Recua, 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 recua. Relaxa, recua, recua. Recua, guys, recua. Recua. Recua, Silve. Como é que fala nesse jogo? Como é que fala nesse jogo? Aqui é dano em área, rapaz. Aqui é dano em área, rapaz. Aqui já jogou muitos anos de dó, tá? Ok, pra dar o último rate mark é fácil, né, mano? Vixe. Vou botar essa habilidade aqui, ó. Como é que pega essa espada aqui? Mais de 100 FPS, hein, guys? Gravando, hein? Que otário. Calma, otário. Calma, otário. Calma, otário. Você tá muito empolgado, otário. Aqui é fácil demais acertar o último hit, mano. O dó tá difícil pra porra. Ó lá. Pó comendo e o cara... Não é, não é? Toma. Toma, otário. A moedinha só comendo suta. Ah, vou botar de novo essa aqui. Esse skill é brabo, né, mano? Calma, D. Aqui mesmo, não. Toma, deu 2x2 de mark. Calma, calma, guys. Calma, guys, calma. Calma, guys, calma, calma. Calma. Calma, 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 porra. Para de apitar, porra. Eita, agora fudou. Agora ferrou. Agora ferrou. Como é que compra? Todos os itens. Ah, não manjo disso aqui, não, mano. Bora morrer. Bora morrer. Morrer pra caralho. Meu otário vem, mano. Feitiço de retorno. Para voltar a plataforma. Feitiço de retorno? Porra, é feitiço de retorno, caralho? O que é feitiço de retorno? Ah, feitiço de retorno é esse aqui, né? Agora eu tô parrudo, hein, guys? Está claro. Eita, agora eu tô parrudo. Bora, destressa a torre. Bora, destressa a torre. GG! Bom, pessoal, a câmera acabou descarregando, mas fiquei muito contente com os testes. Deu pra ver com eficiência que o computador consegue rodar os jogos leves. Isso eu posso te garantir que jogos leves ele vai dar conta sem problema nenhum. O problema vai ser jogar jogos pesados. E é isso que talvez eu quero trazer nos próximos vídeos. Então, deixa a lista de jogos que vocês querem que eu teste. Eu tô aqui no pensamento, será que roda o Azone? Provável que não, mas a gente quer ver o limite mesmo dessa máquina. Fique também de olho que eu vou fazer um vídeo dizendo um upgrade futuro que dá pra colocar nessa máquina pra rodar tudo. Tá? Então, fique de olho no canal. Indico você se inscrever nesse canal pra gente poder bater logo 100k de inscritos que é tão desejado. E tá tão demorado de chegar. Cada vez que tá mais próximo, a gente demora mais. Então é isso, galera. O vídeo já sai por aqui. Muito obrigado a todos os dias. Espero que eu estou chegando. Se não se gostou, esquece de deixar o like e se assinou. Para todos. Fui.